Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma correção do Kiss, aqui no nosso canal. E se você sofreu para resolver essa questão de razão e proporção, vem comigo, que esse vídeo é para você. Então, família, é isso aí. Sem lero-lero, sem quiri-quiri corococó. Vamos direto à correção do Kiss. Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí na telinha, pessoal. Correção do Kiss, razão e proporção, PM São Paulo. Saiu o edital, agora é a hora da gente brincar com as questões da BUNESP, né? Para o concurso da PM São Paulo. Então, indo direto ao ponto. Está aí, questãozinha do Kiss. Em determinado evento, a razão entre o número de homens e o número de mulheres nessa ordem pode ser representada por 0,2. Sabemos que o número total de pessoas presentes nesse evento é 3 mil, pode-se afirmar corretamente que o número de mulheres é mantra MPP. Questão que fala de razão, coloco K que vem a solução. Coloco K que vem a solução. Então, razão, opa, inimigo agindo aqui na nossa aula. Razão entre o número de homens e mulheres é 0,2. Em outras palavras, a razão entre homens e mulheres é igual a 2 décimos. 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos, ou seja, 2 sobre 10. Então, questão que fala de razão, coloco K que vem a solução. Então, o número de homens vai ser igual a quanto? 2K. Número de mulheres vai ser igual a quanto? 10K. Se eu somar o número de homens mais o número de mulheres, 10K. Isso tem que ser igual a quanto, família? 3 mil. Então, sem trocar muita ideia, 2K mais 10K é igual a 3 mil. Então, 12K vai ser igual a 3 mil. K vai ser igual a 3 mil dividido por 12. 12K vai ser igual a 25. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Como ele quer o número de mulheres, mulheres? Mulheres é igual a 10K. Então, 10 vezes 25. Opa, 25 não, é 250, né? K é igual a 250. Então, 10 vezes 250 é para ver se você estava prestando atenção na aula, né? O Marcão não erra. Isso aí é para ver se você está ligado na aula. Já ia dar chabum aqui. Então, 10 vezes 250 vai dar 2,500. Olhando ali as opções, qual é o gabarito? Letra E! De eu vou passar no meu concurso. Eu vou passar na PM São Paulo. Legal? Então, com certeza vai cair uma questão de razão e proporção na sua prova. É tema certeiro nas provas da PM São Paulo. Vem estudar com a gente. Vem ser aprovado. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Aqui embaixo colocamos o link do curso da PM São Paulo. Então, você que está se preparando para a PM São Paulo, está aqui o curso que já aprovou milhares e milhares de alunos. Eu vou pedir para o Júnior colocar aí o link do curso no chat. E quem está assistindo depois da estreia, deixamos sempre o link na descrição do vídeo. Então, se você está estudando para a PM São Paulo, cara, venha estudar com a gente. Porque a gente sabe o que acontece nessa prova. Já temos aí uma certa expertise aí nesse concurso. E pode ter certeza, a cada 10 aprovados, cara, 7 saíram daqui. Pode ter certeza. Pode fazer aí uma amostra. Pega aí, 10 pessoas aleatórias que passaram aí no último concurso. Cara, 7 estudaram com a gente. A gente sabe o que a gente está falando. Aqui o negócio é sério. E nos tornamos uma referência nesse concurso. Então, vem estudar com a gente. Vem estudar com quem aprova. Beleza? E você que quer mais um conteúdo à noite, faremos um aulão. Às 20 horas, faremos um aulão. E você, como sempre, é o nosso convidado. Às 20 horas, vai rolar hoje uma live. E você é o nosso convidado. Você não pode perder essa aulinha. Legal? E aqui tem... Eu sempre deixo aqui a minha rede social, o meu Instagram. Vá lá, que a gente troca uma ideia, a gente bate um papinho. E é isso aí, família. Vamos lá. Cuchilou, caixinha bucai. Está se preparando para a PM São Paulo? Vem estudar com a gente. O link do curso está aqui. E hoje, tem um convite. Às 20 horas, vai rolar uma live exclusiva para você. Recadinho dado. Corrigimos o quis. E matemática é o quê, família? Para passar. Um forte abraço. Valeu. Tchau.